Olá, estamos mais uma vez aqui para juntos atendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, a nossa Escola Bíblica Dominical e nós vamos dar início a uma nova etapa de estudos sobre oração. Oração acaba sendo algo muito comum, muito comenteiro na vida do crente, porém, tem alguns ensinamentos que nós precisamos atentar para que a gente busque realmente uma vida de oração, de forma que a nossa oração agrade ao Senhor e de forma que nós possamos crescer espiritualmente. A oração não é simplesmente uma cerimônia que a gente tem que fazer todos os dias em determinadas circunstâncias do dia, ela tem que ser algo que faça parte da nossa vida, mas a nossa vida de maneira que fortaleça o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, então, eu queria, antes de entrarmos nos textos bíblicos, eu queria comentar sobre duas histórias que são bem interessantes da nossa vida secular, para a gente fazer um paralelo sobre o que seria a oração. Primeiro, um exemplo dos passarinhos, para quem aprecia a natureza já deve ter percebido que os passarinhos dormem quando eles estão nos galhos. E aí, a gente começa a se perguntar, por que eles não caem? O que acontece que eles ficam ali tão acomodados, como se estivesse em pé ou seus joelhos dobrados? O que aquilo, para a gente, como ser humano, seria tão incômodo? Mas eles conseguem dormir. E aí, os estudiosos falam o seguinte, que os pássaros, eles têm os quatro pés e os tendões. Quando eles estão em cima do galho e que eles vão se preparar para dar uma soneca, para dormir, aqueles tendões, eles acabam se fortalecendo no fio ou no galho da árvore, de forma que os joelhos ficam dobrados e o resto de toda a musculatura deles relaxa. Isso traz um ensinamento muito interessante para a gente, que se nós pensarmos numa posição de estarmos de joelhos, em prol de alguma coisa, e todo o nosso corpo relaxado, a gente pode fazer uma associação com uma vida de oração. Quando a gente se ajoelha, se prostra aos pés do Senhor, a gente pode ter o resto daquilo que está nos angustiando, ou daquilo que está nos deixando ansiosos, descansar. Descansar porque a gente está confiando, que ali a gente está numa posição acomodada, porque nós temos o nosso Pai, que Ele nos fortalece, que Ele atende aquilo que a gente tem pedido, quando a gente está realmente se agradando daquilo que Ele faz, ou daquilo que Ele é enquanto Senhor das nossas vidas. Um outro exemplo interessante é que há muitos anos, acredito que foi década de 70, 80, não sei muito bem, um compositor muito famoso escreveu uma música, cujo título é Se Eu Quiser Falar Com Deus. E essa música já foi interpretada por vários cantores, e tem algumas coisas interessantes na letra dela. Primeiro que ela diz que se a gente quer falar com Deus, a gente precisa ficar só, a gente precisa calar nossa voz, a gente precisa esquecer de muitas coisas, a gente precisa ter as mãos vazias, e isso nos traz dois ensinamentos. O primeiro é esvaziar dos nossos desejos. E segundo é esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades. Quando a gente passa a ter uma vida de oração, e a gente passa a ter um relacionamento com Deus, esses nossos desejos, essas nossas vontades, elas vão ficando em segundo plano, porque a nossa alegria, o nosso prazer, vai ser exatamente fazer a vontade de Deus. É essa parte que eu entendo que o salmista fala, quando ele diz, alegra-te do Senhor e ele satisfará os desejos do meu coração. Se eu tiver realmente num relacionamento íntimo com Deus, os desejos do meu coração vão ser aquilo que Deus quer para a minha vida, aquilo que Deus quer para o meu ministério, aquilo que Deus quer para a nossa igreja, aquilo que Deus quer para a sociedade. As minhas ações vão ser ações que vão repetir aquilo que Deus quer, no meio onde eu estou. Então, se nós quisermos falar com Deus, nós precisamos nos esvaziar dos nossos desejos, daquilo que a gente muitas vezes nos incomoda, para que essas coisas comecem a fazer parte de uma intimidade com Deus. E aí, eu queria que nós pensássemos, por exemplo, alguns exemplos bíblicos, alguns personagens bíblicos, que tiveram uma vida de oração, ou que a oração que eles fizeram, e que hoje nós está registrada na vida, qual é o tipo de ensinamento que essa oração traz para mim, ou que essa oração traz para você? Você que está aí, nesse momento de escola bíblica, com o seu caderninho, com a sua agenda, fazendo algumas anotações, pense, faça uma lista, assim, de algumas orações, de alguns personagens bíblicos que oraram, e qual é o tipo de ensinamento que essa oração traz para você? Qual é o tipo de crescimento que você pode ter, quando você pensa naquela oração, ou no momento que aquela pessoa estava passando? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente pensar juntos. Um é de Jacó, no vale de Jaboque, ele teve aquele desentendimento com Labão, saiu, então, levando as suas esposas, tudo aquilo que ele tinha construído, no período que ele estava nas terras de Labão, e aí, no caminho, Labão, quando acorda e vê que o Jacó não está mais lá, com as suas duas filhas, vai ao encontro dele, e eles se entendem, eles conversam, Labão ainda não volta para as suas terras, e aí, ele é avisado de que ele irá se encontrar com o Exaú, que já vinha há tanto tempo, por conta de alguns desentendimentos, ele já vinha sem se comunicar com seu irmão. E aí, chega essa notícia, olha, Exaú termina seu encontro. Jacó, então, a Bíblia diz que ele está com medo, angustiado, e ele vai em oração a Deus. E nessa oração, é uma oração muito bonita, onde ele reconhece que ele não é digno de tudo aquilo que ele conquistou, de tudo aquilo que ele tem, ele clama a Deus, ele faz um clamor, pedindo a proteção de Deus, e ele acredita, e confia nas promessas que Deus fez para a vida dele. Um outro exemplo, que me vem à mente, está narrado lá em 1 Samuel 7, quando a Arca do Senhor, ela estava em Kiriath de Arim, por mais de 20 anos, e o povo buscava a Deus. Só que aí, Samuel, ele já como sacerdote, ele faz um pedido para o povo, e ele diz o seguinte, se vocês querem realmente ser abençoados, de uma forma bem contemporânea, se vocês querem realmente ser abençoados, vocês devem voltar-se para o Senhor, o coração de vocês devem estar buscando o Senhor, vocês precisam se consagrar somente a Ele, prestar culto somente a Ele, vocês têm que tirar da casa de vocês, da tenda de vocês, no meio de vocês, qualquer tipo de idolatria, os objetos que vocês têm que ser idolatria, vocês têm que deixar isso de lado, e Deus, se vocês se voltarem de todo o coração do Senhor, Deus pode fazer com que você, o povo de Israel, vença então os filisteus. E aí o povo fez isso, quando o povo começou a se desfazer, e começou a buscar o Senhor, Samuel começa a interceder por esse povo, interceder por essa batalha, e Deus ouve aquela oração, e Ele manda então uma chuva, com trovões, com raios, e os filisteus acabam ficando com medo e recorram, e Israel tem a vitória. Um outro exemplo, que me vem na mente de oração, é quando Neemias, que está lá naquele palácio, quando ele recebe a notícia, do que aconteceu com o povo, de como o povo está, os judeus estão em sofrimento, da destruição de Jerusalém, e aí Neemias então, ele chora, ele lamenta, ele jejua, e na oração dele, ele primeiro começa exaltando o nome de Deus, ele começa, ele fala, ele suplica que Deus escute, aquela oração que ele está fazendo, ele lamenta o que tem acontecido com o povo, ele confessa os pecados pelo povo, porque ele reconhece que ali é a justiça de Deus, o povo se afasta de Deus, então o povo recebe consequência, porque se afastou de Deus, e ele confessa então os pecados pelo povo, e ele lembra das promessas que Deus fez para a vida dele, um outro exemplo muito, muito, muito lindo, está lá em Daniel, capítulo 9, quando Daniel ora pelo povo, a oração de Daniel, ele primeiro fala, ele reconhece, os pecados do povo, mas ele também reconhece a justiça de Deus, ele entende, que se o povo pecou, o povo vai ter consequência, e aí naquela oração ele reconhece essa justiça de Deus, mas ele também reconhece que Deus é perdoador, e quando ele pensa naquilo que Deus tem para o povo, nas promessas do povo, é que ele suplica que Deus perdoe, para que seja amenizado aquele sofrimento, outro exemplo também muito, muito interessante, está lá em Atos 10, sobre o centurião Cornélio, a Bíblia diz que ele era piedoso, temente a Deus, que ele dava as suas ofertas, as esmolas, e em um determinado momento, ele recebe a visita do anjo, dizendo que Deus ouviu as orações dele, que Deus se agradou das ofertas que ele fazia, e aí então ele acaba sendo um privilegiado, porque ele manda chamar Pedro, Pedro chega até onde eles estão, e a partir dali Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar, e o Espírito Santo então vem a todos, tanto os judeus quanto os gentios, por meio da obediência de Cornélio, e um outro exemplo que eu trago também, está lá em Atos 16, que na verdade o capítulo de Atos 16, ele é muito interessante, porque conta assim três histórias, muito marcantes, primeiro vem a história de Lídia, que ela se converte, e a casa dela se transforma em uma casa de oração, ela começa a fazer grupos de oração na casa dela, depois o texto fala de uma mulher, que estava possuída, e ela é liberta então com a oração, a presença ali, a pregação da mensagem através de Paulo e Silas, e aí fala a respeito de Paulo e Silas sendo acertados, e eles vão presos, e quando eles estão na prisão, o que eles fazem? Eles cantam, eles adoram, e eles oram, e aí acontece então um terremoto, onde eles são libertos, e o carcereiro que estava responsável por eles, inclusive pega a espada para tentar se matar, e ele se vê num desespero tão grande, de ver os presos libertos, que ele tenta tirar sua própria vida, quando o próprio Paulo diz, não, não faça isso, porque explica para eles, que tudo aquilo que está acontecendo, é porque Deus está no controle de todas as coisas, e aquele carcereiro acaba se convertendo junto com sua família, quando eles escutam a mensagem de quem é Jesus, Então são ensinamentos que a Bíblia nos traz, a respeito de orações que foram, que beneficiaram o povo, orações que foram ouvidas por Deus, orações que foram atendidas, porque essas pessoas estavam clamando, suplicando, e realmente com seus corações voltados para o Senhor. Então, depois de toda essa introdução, a gente agora vai começar a pensar um pouco, em como tem sido a nossa vida de oração, e alguns questionamentos que vocês podem estar fazendo aí, que eu também já fiz algumas vezes, acerca da oração. Eu quero mostrar algumas, algumas apresentações para vocês, alguns textos escritos, para que a gente comece a meditar, a respeito desses questionamentos que nós muitas vezes fazemos sobre oração. Uma pergunta bem interessante, para mim e para você, é, o que é oração? Nós sabemos o que é oração? Tem uma definição muito, muito, muito relevante, que diz o seguinte, oração é o esforço intencional, concentrado, irregular, visando criar um espaço para Deus. Será que nós temos orado dessa maneira? Pensando que nós precisamos ter um esforço, ou que nós precisamos fazer um esforço para aquele momento de oração, precisamos estar concentrados, e ter isso como algo regular na nossa vida, para que a gente crie esse espaço de relacionamento nosso com o Senhor. E aí tem alguns questionamentos que eu faço, pensando sobre esse contexto da oração. Primeiro é, por que Jesus resolveu ensinar as pessoas a orar? Existe alguma forma ilícita de orar? Você já parou para pensar nisso? Será que existe alguma forma ilícita de orar? A oração, ela é uma cerimônia ou ela é um instrumento? Existe alguma postura recomendada para orar? E como as pessoas costumam dizer, ah, tudo leva a Deus, qualquer pedido Deus ouve, ou algo nesse sentido, o que que não é oração? Esses questionamentos vão nos fazer entender um pouco mais como deve ser a nossa forma de agir, quando nós precisamos, e o quanto nós precisamos parar para orar e buscar o Senhor. E eu vou começar respondendo da última pergunta, para a primeira que eu fiz. O que que não é oração? Primeiro nós devemos entender que a oração não é um meio de se fazer negócios com Deus. Ela não deve funcionar como uma negociação, onde você chega com uma proposta para ouvir uma contra-proposta e ali chegar em um consenso. A oração não pode ser isso. Segundo ponto, a oração não é uma relação utilitária com Deus. A gente não pode pensar em Deus como um objeto que está lá disponível para quando eu preciso. Fazer dele algo de utilidade, como se fosse uma troca de mercadoria. Estou precisando disso? Ah, eu vou ali, vou fazer então uma negociação com o Todo-Poderoso Dono da Terra, que ele vai me atender. Aí, se eu estou feliz, Ah, agora eu vou falar lá para aquele dono da terra que ele foi útil para mim. A gente não pode agir como uma oração sendo essa forma utilitária. E oração também não pode ser um ritual religioso. Antes da refeição, ninguém pode tocar no prato porque nós temos o primeiro orar. E a gente faz aquilo como um ritual, muitas vezes nem parando para refletir no que a gente está orando. Ou muitas vezes você pensa, você imagina que tem alguém, ainda desse exemplo da refeição, alguém que está precisando muito do alimento, alguém que está ali e às vezes tomou um remédio controlado, que precisa se alimentar. Não, mas não pode porque tem que orar. Isso acaba sendo um ritual. A oração, ela não pode ser feita dessa forma. Porque se a gente está à mesa, a gente tem que parar para agradecer. A gente tem que parar e pensar nos agricultores que trouxeram aqueles produtos do qual nós fizemos aquela salada. As pessoas que estão cuidando do gado do qual nós tivemos o privilégio de ter uma carne. Agradecer a Deus o sustento. Agradecer a Deus o dinheiro que nós conseguimos comprar aquele alimento. Agradecer pelo fato de nós estarmos ali sentados com um arroz, com um feijão. Agradecer a saúde. Agradecer pelo fato de a gente conseguir andar e chegar até a mesa para se alimentar. Mas isso sendo algo realmente pensado, refletido. E não simplesmente como um ritual. A outra pergunta é se existe uma postura recomendada para orar. Será que estar sentado é uma forma boa de orar? Ou oração de joelho. É a oração que vai fazer efeito. Deus só vai me responder se eu estiver de joelho. Se eu estiver de cabeça baixa. Se eu estiver com os olhos fechados. Ou será que a oração só vai se eu estiver olhando para o céu? Se eu estiver olhando no norte, sul, leste, oeste. Vou colocar um ponto. Vou olhar. Se for de noite, vou pensar lá nas estrelas do céu. Olhar lá para o cruzeiro e dizer ali é onde Deus vai ouvir a oração. Na verdade, o principal da oração é o foco, é o objetivo, é o derramar o coração diante de Deus. Não importa a postura que você esteja. Até porque a gente tem aí algumas passagens espíritas de Ezequias, quando ele estava doente, que orou deitado e Deus atendeu a sua oração. E em 1 Reis 8, a gente vê Salomão em pé, orando em favor do povo. Lá em Êxodo 17, aquela cena de Moisés, quando o povo estava em guerra e ele com as mãos levantadas. Quando ele baixava as mãos, o povo começava a perder a guerra. Então, o que ele tinha que fazer? Continuar com as mãos levantadas. Aí vem mais dois ajudantes, aí começa a cansar, coloca as pedras embaixo dos braços dele, para que ele continue com as mãos levantadas. Não importa a postura. O que importa é a concentração. É o objetivo que você tem com aquele momento de oração. A oração, ela é uma cerimônia ou um instrumento? Será que a gente faz essa cerimônia, dessa ritualidade no nosso dia a dia, na nossa vida, como sendo algo que diz, ah, está ótimo. Todo dia, antes de dormir, eu tenho que orar por cinco minutos. E isso é um ritual que não pode faltar na minha vida. Se nós começarmos a entender a oração como uma ferramenta, como um instrumento, nós vamos deixando essa ritualidade de lado. Porque a oração, ela tem que ser algo que auxilia o nosso relacionamento com Deus. Se nós pensarmos numa relação de pai e filho, ou numa relação de irmão, ou num relacionamento de marido e mulher, você não tem uma hora certa para você ligar para a sua esposa, para o seu marido, ou para você entrar em contato com o seu filho. Se você precisa falar com ele, você vai lá e telefona. Se você precisa mandar um e-mail para um amigo, mandar uma mensagem, mandar uma fotografia, tirar uma fotografia e você lembrou de um amigo, vai mandar aquela fotografia. Isso é relacionamento. Você não precisa colocar um ritual ou fazer todo. Nós precisamos, sim, ter um momento onde a gente vai parar e vai se concentrar para fazer a oração. Mas não como uma ritualidade. E sim, pensando que essa oração é um instrumento que vai melhorar o nosso relacionamento com Deus. Existe alguma forma ilícita de orar? Será que nós estamos fazendo algumas orações que são erradas, que elas são ilícitas? Jesus próprio, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele já começa falando de uma coisa que se tornaria ilícita de uma oração. Ele diz que nós não devemos usar de muitas repetições. Porque a repetição, ela acaba se tornando um ritual. Você chegar aí e dizer, Pai Nosso que está santificado, seja teu nome, venha ou o que vem. Isso é uma ritualidade. Agora, se você parar para pensar realmente no Pai Nosso, ele, você está ali já considerando ele como seu Pai. Ele é seu Pai. Você presta obediência para o seu Pai. Santificado, seja teu nome, você reconhece a santidade de Deus. Você procura ser santo para se apresentar diante de Deus, pensando na santidade dele. A partir do momento que a gente começa a refletir no que nós estamos orando, nós passamos a perceber que não é uma frase repetida que vai se tornar uma oração. Então, essa já é uma forma ilícita de orar. As mães repetições. Lá em Romanos 14, 12 também, a gente entende que nós não devemos orar pelos mortos. Essa é uma forma ilícita de orar. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que cada um vai prestar conta de si a Deus. Uma outra forma ilícita é quando nós fazemos orações aos santos. Lá em 1 Timóteo 2, 5, nós aprendemos que existe um só Deus e mediador entre Deus e os homens. Também, outro ensinamento é quando nós damos qualquer tipo de adoração aos anjos. Lá em Colossenses 2, 18, nós aprendemos que não devemos ter prazer na falsa humildade e nem na adoração aos anjos. Então, se vocês já tinham pensado se existe alguma forma ilícita de orar, sim. Até porque Jesus nos deu alguns desses ensinamentos e na Bíblia nós vemos esses ensinamentos. Por que Jesus resolveu ensinar as pessoas a orar? Os judeus aprendiam a orar muito cedo porque aquilo era uma tradição. Inclusive, a gente percebe isso nas histórias bíblicas. Como os judeus mantinham essa questão de orar nas sinagogas, em determinados horários. E aí, eu entendo que a oração do Pai Nosso, ela veio pra nos ensinar como orar, pelo que orar. E também nos mostrar a condição. A condição que nós devemos ter quando nós confessamos o nosso pecado, nos comprometemos com algumas coisas diante de Deus. Em alguns estudos posteriores, nós vamos aprender com mais detalhes a respeito da oração, que é titulada como oração do Pai Nosso. Ela tem ensinamentos maravilhosos pra nossa vida. Porém, falando agora do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nós vivemos numa era que é considerada como uma era tecnológica, onde as informações chegam muito rápido. E aí, quando se passou a ter esse aumento na velocidade das informações, a gente também acabou adquirindo muito mais coisas pra nós fazermos, muito mais atividades. O nosso dia acaba sendo muito cheio. E é sempre uma razão pra gente não orar. Nós não temos tempo, muitas vezes a gente acordou tarde e já tá atrasado pro trabalho, tem que pegar o trânsito, aí começa a olhar qual é o melhor caminho pra chegar o mais rápido possível. Aí chega no trabalho e tem sempre muitas coisas pra fazer, que é a nossa lista, as nossas tarefas no dia a dia são grandes. E aí, quando chega no final do dia, vem o cansaço físico. E a gente tá sempre cansado e diz, outra hora eu oro. Depois, depois e depois. E nós acabamos deixando sempre Deus de lado. Porque nós nunca paramos e a gente nem percebe que a gente não para um momento do nosso dia pra fazer a nossa devocional e a nossa oração de derramar mesmo o nosso coração diante do Senhor. E não essas orações rápidas que nós fazemos no dia a dia. Elas são importantes, elas devem fazer parte do nosso cotidiano, mas nós precisamos ter um momento de oração, um momento pra fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Assim como a gente precisa conversar com os nossos amigos pra manter os nossos relacionamentos saudáveis, pais e filhos, esposas, famílias. Nós precisamos de um tempo pra conversar com o Senhor. O texto óleo da nossa lição tá lá em Marcos 1,25, que é o principal exemplo que nós temos de alguém que orava muito. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orado. Vários, vários momentos do ministério de Jesus ele deixava tudo, mesmo sabendo que tinha uma multidão, mesmo com os discípulos ali, ele deixava tudo e ia por tanto dele pra orar. Inclusive, algumas vezes ele foi até repreendido, né, com o Pedro dizendo, ó, Senhor, tem tanta gente procurando se eu tá aqui, sozinho. Ele tirava um tempo pra fortalecer o relacionamento dele com o Pai. Ele precisava daquele tempo de oração, assim como eu e você, assim como nós precisamos. E aí, eu quero mostrar alguns textos bíblicos que falam algumas formas de orar. Existe, por exemplo, a forma súbita de orar, e a Bíblia nos ensina isso. Lá em Neemias 2, é interessante quando Neemias, ele é avisado do que tá acontecendo, fica triste, ora pro Senhor, pede em favor do povo, mas essa tristeza, ele se deixa transparecer isso no seu gosto. Quando ele vai servir o rei, o rei percebe que ele tá triste e questiona. Diz, o que que tá acontecendo, Neemias? E aí, Neemias fala, é, tá acontecendo isso lá, quando eles destruíram os muros de Jerusalém, o meu povo tá sofrendo. E aí, o rei faz então uma pergunta pra ele, o que que você quer que eu faça, o que que você pode fazer por aquele povo? Como é que a gente pode resolver isso? E aí, é o momento onde Neemias precisa fazer uma oração súbita. Ele precisa ser rápido e buscar a Deus e encontrar respostas pra, Senhor, me dá sabedoria, o que que eu respondo pra esse rei? São coisas do nosso dia a dia, que às vezes elas são até mais comuns do que a gente imagina. Passarmos por uma situação no trabalho, onde o cheque vai dizer, e aí, qual dessas duas opções, qual dessas duas propostas? Você, de uma maneira súbita, você diz, Senhor, me ajuda, me dá o discernimento, porque eu preciso responder de forma sábia. São orações súbita que a gente faz no nosso dia a dia. O outro exemplo tá lá em 2 Samuel 15, onde Absalão, ele faz todo aquele, tem todo aquele contexto onde ele passa a reinar na região de Hebron, porque ele acaba querendo tomar o reino de Davi. E aí, então, Davi fica sabendo que Aitofel, que era seu conselheiro, passou a ser conselheiro de Absalão. E quando ele recebe essa notícia, ele ora de forma súbita, dizendo, Senhor, transforma em loucuras os conselhos de Aitofel. Para que, assim, Absalão pudesse ser prejudicado nas suas ações enquanto rei, e ele continuasse sendo rei. A gente vê, então, esses exemplos de orações rápidas, de orações momentâneas, fazendo parte da vida desses personagens bíblicos, assim como devem fazer parte da nossa vida. Mas, nós precisamos entender que a oração, ela precisa ser estruturada. E aí, a gente só vai conseguir ter uma oração estruturada se nós colocarmos ela no nosso planejamento. Se você tem aí a sua agenda, coloque hoje, no dia de hoje, qual é o momento que eu vou parar para fazer minha devocional com Deus. Qual é o momento que eu vou parar para orar. Amanhã, e assim você vai vendo dentro do seu planejamento, como você pode encaixar esse momento a sós com Deus. Modelo de oração, daqui a pouco eu vou mostrar um que é interessante, mas, assim, existem vários tipos de modelos de oração. Inclusive, as orações escritas na Bíblia. Você pode pegar um salmo, existem salmos que são orações. Faça essa oração. Se você está angustiado, pense num salmo que diz, Senhor, cuida do meu coração, do meu sentimento, que eu possa me alegrar em Ti. E assim vai refletindo e orando com esses salmos que foram escritos. Mas, também, nós precisamos entender que uma das formas de orar é em secreto. E foi o que Jesus nos ensinou lá, quando Ele vai falar a oração do Pai Nosso, Ele diz, vai, entra no teu quarto, fecha a porta, você sozinho com o Pai. E em 1 Samuel, também a gente vê o exemplo de Ana, na sua angústia por ser uma mulher estéreo, por toda a humilhação que ela já vinha passando, por conta de não conseguir dar o filho para a alcança, onde ela vai diante do Senhor, ela entra no templo e ela começa ali, na sua angústia, clamar a Deus. É um momento a sós que ela está tendo com o Senhor quando ela perde um filho. E existem, também, exemplos na Bíblia das orações públicas. Lá em Atos 12, nós vemos, quando Pedro é liberto da prisão, o que estava acontecendo? Por exemplo, a igreja estava orando. Tanto que ele sai da prisão e ele vai para onde? Encontrar os irmãos que estavam em oração. Outro exemplo que nós temos é em 2 Coríntios 1, quando Paulo começa a falar do que ele vem passando, dos sofrimentos que ele vem passando e ele diz que superou tudo aquilo porque a igreja estava em oração por ele. Outro exemplo está lá em 1 Tessalonicense 5, onde Paulo também, para a igreja de Tessalonicense, ele começa a dar as instruções finais e ele afirma que a igreja não pode parar de orar, que a igreja tem que orar continuamente. E também, lá em 1 Timóteo 2, Paulo, quando ele está ensinando Timóteo, instruindo Timóteo a respeito da adoração, ele coloca que uma das formas de adoração é a oração. Então, nós precisamos entender e começar a praticar a oração como sendo um esforço intencional da nossa parte, concentração, foco, objetivo, deve ser algo regular e assim a gente vai começar a melhorar o nosso relacionamento com Deus. E aí eu tenho um modelinho muito simples de como a gente pode estruturar a nossa oração. Primeiro, tem a parte de adoração. Você pode lembrar de alguma música que adora o Senhor, algum salvo que adora o Senhor. Depois, a ação de graças. Agradeça a Deus e vá listando as coisas que tem no seu coração que são motivos de gratidão. Questionamentos. Pergunte do Senhor. Está com alguma dúvida? Coloque aquilo que está no seu íntimo, coloque para Ele. Faça os questionamentos que você acha pertinente fazer. Não quer dizer que Ele vá lhe responder. A gente tem exemplos na Bíblia, inclusive Jó é um exemplo, onde Ele fez mais de 50 questionamentos a Deus. E Ele não teve resposta de nenhum dos questionamentos, mas isso não nos impede de desabafarmos o nosso Pai. Confissão. Confesse. Confesse aquilo que você fez errado, aquilo que você entende que desagradou a Ele. Clame ao Senhor. Coloque a sua angústia diante dEle. Peça aquilo que você acha que precisa, aquilo que você entende que é necessário para você, para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua família. E peça perdão. Nós falhamos, nós erramos, nós desagradamos. Adeus e aos homens. E esse é o momento de pedir perdão. Esse é um modelo muito simples, de um roteiro que a gente pode colocar na nossa oração. E assim, aprendendo a estruturar uma oração que depois vai se tornar um hábito, vai se tornar algo muito frequente, muito comum na nossa vida. E assim, então, para concluir esse nosso estudo de hoje, eu quero trazer dez sugestões para uma vida de oração, que foi extraído de um estudo do pastoérgio René Kivitz. E são dez dicas bem interessantes que a gente pode começar a praticar, principalmente para você que ainda não tem esse hábito, que ainda não costuma fazer a sua devocional ou o seu momento de oração durante o dia. Então, a primeira sugestão é, cultive o hábito de orar. A gente sabe que para cultivar, nós precisamos estar a cada dia fortalecendo, dando ânimo, para que aquilo seja cultivado, para que aquilo aconteça. Então, nós precisamos realmente cultivar isso e fazer disso um hábito diário na nossa vida. Segundo ponto, faça um planejamento. Coloque na sua agenda, se tem lá algum momento do dia que você vai ter alguma folga de, inicialmente, cinco, dez, quinze minutos. Ou se você vai colocar isso como um hábito noturno, antes de dormir, vai ter lá aquele momentozinho. Escreva na sua agenda para você lembrar. E quando chegar naquele horário que está lá escrito, seja às dezessete horas, dezenove horas, seis da manhã, cinco da manhã, que você cumpra. Assim como a gente cumpre uma reunião, assim como a gente cumpre algumas coisas do trabalho que está lá agendado, que a gente possa colocar isso, fazer um manejamento realmente no nosso dia a dia, para cumprir esse momento de oração. Terceiro, tenha paciência com você mesmo. Nem sempre você vai conseguir cumprir com aquilo diariamente. Se você coloca, por exemplo, antes de deitar, aí em determinado dia você vai chegar tão cansado do trabalho, então eu vou dar uma encostadinha aqui no travesseiro rapidinho e depois eu faço meu momento de oração. E quando menos espero que você dormiu. Acontece, então tenha paciência com você mesmo. Procure cumprir, mas se não cumpriu, tente se reorganizar para que no outro dia aquilo aconteça. Quarto, transforme as distrações em oração. Você está ali naquele momento de oração e de repente vem um pensamento de alguma coisa do trabalho. Saiu do foco da oração. Pega aquilo do que está lá no seu trabalho me incomodando e traga para dentro da sua oração. Comece a interceder por aquilo. Você toca, passa um carro e dá uma buzinada. Distraiu você. Agradeça a Deus os livramentos desse trânsito. Peça que ele te proteja no dia seguinte no trânsito. Use essas distrações e traga para dentro da oração. É comum, às vezes, que você vai tirar 10, 15, 20 minutos de oração. No meio dessas orações a nossa mente se distrai com algum pensamento. Pega esse pensamento e volte para o seu objetivo da oração e traga esses pensamentos como uma forma também de colocar isso como um momento de oração. Use os intrusos a seu favor. O que são esses intrusos? Às vezes, algumas circunstâncias ou algumas pessoas que estão precisando de você ou que estão lhe cobrando por algo e está lhe deixando angustiado. Você está pensando muito em uma determinada situação que não esteja acontecendo. Utilize isso como foco, como objetivo da sua oração. Sexto, não tenha pressa. Lembre-se que esse é o momento que você está colocando na sua agenda, que você vai parar para fazer o seu diálogo com o Senhor. Então, não tenha pressa. Não coloque o cronometrado que vai ser 5 minutos. Coloque o início e deixe as coisas irem acontecendo. Logo nos primeiros dias, talvez a sua oração seja muito curtinha. Você acha que já orou 10 minutos e quando olha, só passaram 3. Mas depois que isso se tornar um hábito, você vai perceber que realmente você vai precisar de mais tempo. Então, não tenha pressa. As coisas vão acontecendo naturalmente. Sete, faça pequenos jejuns. E aí eu quero deixar uma palavra para aquelas pessoas que não podem, por exemplo, fazer o jejum alimentar. Às vezes você toma um medicamento, você tem algum problema de saúde. O incentivo aqui não é que você deixe de se alimentar, que você deixe uma refeição. Mas pense em algo que lhe dá prazer e tente se afastar daquilo por um determinado tempo. Ou nesse momento que você está tirando para fazer a sua devocional. Faça o jejum do celular. E não é só colocar no não perturbe ou no silencioso. Não desligue o celular. Você consegue ficar 30 minutos sem o seu celular? Então desligue. Faça o jejum do celular. Aquelas pessoas aí que muitas vezes acham que todo dia depois do almoço tem que comer um chocolate. Tente ficar uma semana sem comer o chocolate e pegue depois do almoço. Faça uma oração. Comece a ter esse hábito de deixar algumas coisas que são muito prazerosas para nós. Do quanto carnalho, do quanto vida terrena. E tente focar no nosso objetivo da nossa vida espiritual. De fortalecer essa vida espiritual. Oitavo. Use orações escritas. Você cometeu algum erro e está angustiado. Sabe que precisa confessar isso diante do Senhor. Olha lá. Salmo 51. Que foi quando Davi cometeu aquele pecado com o Bate-Servo. O que ele diz? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor. Por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Inicie então esse seu momento de devocional. Lendo uma oração escrita. Tem também. Se você está com um coração muito angustiado. Quer colocar isso diante do Senhor. Salmo 141. Que começa. Davi começa dizendo. Clamo a ti Senhor. Vem depressa. Escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como um incenso diante de ti. E o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Então não tem problema. Não diga muita angústia. Pegue uma oração que está escrita. E aí eu lembro do que eu falei. A respeito das minhas repetições. Você não vai colocar isso como uma repetição. Mas sim como algo que você está vivenciando naquele momento. Então aproveite de tantas orações escritas. Não só na Bíblia. Como alguns livros que trazem orações que podem nos edificar. E nos ajudar em determinados momentos. Nono. Use imagens na sua oração. Pegue uma imagem. Você trabalha no trânsito. Vai com uma imagem do trânsito da sua cidade. Vai lá. Põe. E comece a interceder por aquilo. Já que é uma prática que você faz diariamente. Pegue imagens de cidades. Para você interceder por determinadas cidades. Por trabalhos. Por ministérios. Fotografia. Traga a fotografia da sua família. E vai intercedendo por cada um. Se for a família mais próxima. Você sabe do que eles estão passando. Se estão passando por alguma dificuldade. Algum problema. Vai intercedendo. Aproveite as imagens que a gente tem hoje em dia. Está tão fácil ter fotografia. Fotografias digitais. São muitas. Então aproveite isso. E coloque essas imagens na sua oração. E por último. Crie um ambiente para orar. Não adianta você querer fazer esse momento. Na rapidez. Achando que é alguma coisa muito. Que tem esse algo muito rápido. Que tem que ir na pressa do dia a dia. Não. É o momento de você lembrar lá de uma tencente. Fechar a porta do seu quarto. E é um diálogo de você com Deus. Nós já vimos no início do estudo. Que a oração. Ela é uma ferramenta. Ela é um instrumento. Para fortalecer. O nosso relacionamento com o Senhor. Então crie um ambiente. Imagine quando você vai fazer. Vai ter uma conversa. Com a sua mãe. Com o seu pai. Com o melhor amigo. Esse é o nosso melhor amigo. Esse é o nosso melhor pai. Então crie um ambiente. Para ter esse momento com ele. E que nós possamos. Eu e você. A cada dia. Para nos fortalecer. De uma oração. E buscando. Cada vez mais. Criar esse hábito. Para nossa vida. E termos uma vida de oração. Que com certeza. Nosso relacionamento com o Senhor. Vai ser melhor. Amém. Amém.